Me conta uma história. Que tipo de história? Qualquer uma. No final, como é que eu vou saber se ele vai sobreviver? Quando você está quase na linha de chegada, parece que a única opção que resta é se fechar e lutar por si mesmo. Mas o Bico 12 me mostrou que não temos nada pelo que viver, até termos algo pelo que morrer. O Bico 12 me mostrou.